O conto chegou pessoal, o conto no pé pessoal, o conto chegou pessoal, pra brincar pessoal. Carnaval, gente, eu sou a Ivaniza Helena e faço parte do Conta no Pé da Árvore. E hoje eu tô aqui pra gente fazer o nosso grito de carnaval. Gente, eu amo o carnaval. O carnaval me traz muitas recordações e muitas saudades. Eu tô aqui pra contar uma história muito bacana. Eu tô aqui pra contar uma história aqui, ó, debaixo desse pé de jabuticaba. O meu pai, ele era motorista da CMTC, Companhia Municipal do Transporte Coletivo. E os funcionários da CMTC, eles faziam parte do clube da CMTC. E todo ano, o meu pai me levava e levava meu irmão e minha irmã pra brincar o carnaval no clube da CMTC. Ai, que saudade! Era tão gostoso. Mas não é uma saudade nostálgica, é uma saudade de ter vivido esse tempo maravilhoso e junto com a família. Naquele tempo, a gente era pobre, pobre de marré, marré. Mas a minha mãe era uma pessoa muito criativa. E isso fez com que a gente sempre pulasse o carnaval. A minha mãe criava as nossas fantasias e costurava as nossas fantasias. E aí, o meu pai e a minha mãe levavam a gente pra matinê do clube da CMTC. A matinê era um momento que só as crianças brincavam o carnaval. Lá, tinha uma banda que tocava música ao vivo, tocava marchinhas e outras músicas. E as crianças brincavam, pulavam, cantavam, se divertiam. E os pais ficavam olhando e cuidando e protegendo a gente. Mas, em alguns momentos, eles iam lá e brincavam junto com a gente. Ai, que delícia tudo aquilo. E é por isso que a gente do Conto convida vocês pra fazer um passeio pra o carnaval de norte a sul. Somos o grupo Conto no Pé da Árvore! E hoje estamos brincando o carnaval nas regiões do Brasil. Começando com o norte, terra querida do nosso boi bumbá. Viva meu boi! Bora brincar o boi? Bora! Viva meu boi! O nosso boi folia! Viva meu boi! E a nossa burrinha! Chegou, chegou meu boi agora Se quiser que eu cante, eu canto Se não quer, eu vou me embora Chegou, chegou meu boi agora Se quiser que eu cante, eu canto Se não quer, eu vou me embora Chegou, chegou meu boi agora Se quiser que eu cante, eu canto Se não quer, eu vou me embora Chegou, chegou meu boi agora Se quiser que eu cante, eu canto Se não quer, eu vou me embora O sol entra pela porta O sol entra pela porta A lua pela janela A lua pela janela Eu vim, foi te dar licença Eu vim, foi te dar licença Não saio daqui sem ela Não saio daqui sem ela Dona da cala, seu terreiro alumiou Dona da cala, seu terreiro alumiou Vivo o terreiro que meu boi chegou Vivo o terreiro que meu boi chegou Dona da cala, seu terreiro alumiou Dona da cala, seu terreiro alumiou Vivo o terreiro que meu boi chegou Vivo o terreiro que meu boi chegou Tchau, boi! Tchau, burrinha! Boi, 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 boi! É, boi! Ó, até mais, hein? Ah, Nordeste, terra maravilhosa. Carnaval? Tem o frevo, tem os bonecão, tem os cabeção. Então, bora então dançar um frevo, meninas? Só se for agora! Bora! Ei! Ei! Eu quero banho de cheiro, eu quero banho de lua, eu quero navegar. Eu quero uma menina que me ensine todo dia o valor do Beabá. O Beabá dos seus olhos, morena bonita da boca do rio. O Beabá das marinas do rei. O Beabá da Bahia, sangrando alegria. Magia, magia dos cílios gigantes. O Beabá dos banheiros, que chore bonito, o santo que deu. O Beabá do senhor do bom fim. O Beabá do sertão, sem comer, sem colher, sem chover, sem lazer. O Beabá do Brasil. Eu quero banho de cheiro, eu quero banho de lua, eu quero navegar. Eu quero uma menina que me ensine todo dia o valor do Beabá. O Beabá dos seus olhos, morena bonita da boca do rio. O Beabá das marinas do rei. O Beabá da Bahia, sangrando alegria. Magia, magia dos cílios gigantes. O Beabá dos banheiros, que chore bonito, o santo que deu. O Beabá do senhor do bom fim. O Beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer. O Beabá do Brasil. O Beabá do Brasil. E chegamos no centro-oeste do nosso país. Inclusive, essa dança, essa manifestação popular é de Mato Grosso. Lá em Cuiabá, eles dançam muito, brincam muito, que é o siriri. O siriri é uma dança de pares, ou dançada em círculo. Dança homem, mulher, crianças. É uma delícia, gente. Bora lá? Bora! Bora! Nandaia, Nandaia, vamos todos, Nandaia. Nandaia, Nandaia, vamos todos, Nandaia. Seu padre do vigário, venha me ensinar a dançar. Seu padre do vigário, venha me ensinar a dançar. Põe essa perna, que não serve essa, põe essa ossa, pra senhora moça. Rodeia, 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 fica de joelho. Põe uma cintura, pra fazer mensura. Palma, 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 pé, pé, pé. Palma, 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 pé, pé. Palma, 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 pé, pé, pé. Palma, 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 pé, pé, pé. Nandaia, Nandaia, vamos todos, Nandaia. Nandaia, Nandaia, vamos todos, Nandaia. Seu padre do vigário, venha me ensinar a dançar. Seu padre do vigário, venha me ensinar a dançar. Põe essa perna, que não se interessa. Põe essa outra, pra senhora moça. Rodeia, rodeia, rodeia. Fica de joelho, põe a mão na cintura, pra fazer mensura. Palma, 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 pé, pé, pé. 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 Oi, palma, 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 pé, pé, pé. Oi, palma, 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 pé, pé. Oi, palma, 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 pé, pé, pé. Oi, palma, 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 pé, pé, pé. Viva o Seriri! Viva! Viva Cuiabá! Viva! E chegamos no sul, na última região do Brasil. O sul é terra do chimarrão, os gaúchos. Inclusive, Gabriela, você sabia que lá no sul existem diversas danças, como... Chula? O chula. Fandango? Fandango, a bailinha com os arcos, tem também o... Milonga. Milonga, tem a chimarrita. A cultura gaúcha é assim... Expandida, ela é rica. Inclusive, vamos dançar, então, uma canção popular. E eu tenho certeza que você em casa conhece. Vamos botar ali o meu pezinho? O seu pezinho? Vou. O seu pezinho? Vou colocar o meu pezinho. É. Oi, bota ali, oi, bota aqui o seu pezinho. O seu pezinho vem juntinho com o meu. Oi, bota ali, oi, bota aqui o seu pezinho. O seu pezinho vem juntinho com o meu. E depois não vai dizer que você já me esqueceu. E depois nem vem dizer que você já me esqueceu. Oi, bota aqui, oi, bota ali o meu pezinho. O seu pezinho vem juntinho com o meu. Oi, bota ali, oi, bota aqui o seu pezinho. O seu pezinho vem juntinho com o meu. E no chegar desse seu corpo, um abraço quero eu. E no chegar desse seu corpo, um abraço quero eu. Oi, bota ali, oi, bota aqui o seu pezinho. O seu pezinho vem juntinho com o meu. Oi, bota ali, oi, bota aqui o seu pezinho. O seu pezinho vem juntinho com o meu. E depois nem vem dizer que você já me esqueceu. E depois nem vem dizer que você já me esqueceu. Oi, bota ali, oi, bota aqui o seu pezinho. O seu pezinho vem juntinho com o meu. Oi, bota ali, oi, bota aqui o seu pezinho. O seu pezinho vem juntinho com o meu. E no chegar desse seu corpo, um abraço quero eu. E no chegar desse seu corpo, um abraço quero eu. Oi, bota aqui, ali, o seu pezinho. O seu pezinho vem juntinho com o meu. E chegou o sudeste, minha gente, a nossa região. Ai, que gostoso e que honra em poder brincar esse sudeste, esse swing e trazer os sambas-enredos. Nós, aqui do conto, inclusive as meninas aqui, elas desfilam desde Pichuchucas, no carnaval. E hoje vamos saudar alguns pavilhões do Rio de Janeiro e aqui de Sampa. Bora brincar? Bora! Bora surdo! Bum, bum, bate, bum, bum, burudu. O nosso samba, minha gente, é isso aí Bum, bum, bate, bum, bum, burudu. Contagiando a marquessa por cair Bum, bum, bate, bum, bum, rujundu. O nosso samba, minha gente, é isso aí Bum, bum, bate, bum, bum, burudu. Contagiando a marquessa por cair Ai que gostoso amor, ai que saudade Te amo, te amo de verdade Vou viajar, eu vou pro início Olhar o sonho mais bonito Ai que gostoso amor, ai que saudade Te amo, te amo de verdade Reluziu uma escola de samba E a bateria no coração, o axé das baianas E a comunidade faz a festa Peço licença Para exaltar meu pavilhão Peço licença Para exaltar meu pavilhão Verde, amarelo, azul e branco na avenida Passo de ouro realmente a mais querida Verde, amarelo, azul e branco na avenida Passo de ouro realmente a mais querida Enquanto a bateria se anuncia Com forte ecoar do seu tambor Mais alto brilha a nossa estrela guia Esplendor Enquanto a bateria se anuncia Com forte ecoar do seu tambor Mas sorte um brilho a estrela guia Esplendor Bexiga, hoje é só o arranha-céu E lá se interessa a lua Mas o vai vai está firme do pedaço É tradição e o samba continua Somos o grupo Conto no pé da árvore E nós acabamos de brincar com vocês O carnaval de norte a sul do país E agora a gente tem um momento especial Nós temos agora um cidadão nosso do samba Uma pessoa espetacular Totalmente carnavalesca Que já já eu vou apresentar para vocês Mas antes eu quero agradecer a todos que estão acompanhando Em especial as nossas novas sementes Sim Kevin E Henry Esses dois acabaram de nascer Estão ali esperando o momento de começar a brincar aqui com a gente Ah, e também não vamos deixar de mandar um beijo para a Nayara, né? Que estava doidinha para estar aqui, gente Mas só que ela acabou de ter neném, né? Então, Nayara, aguarda mais um pouquinho Daqui a pouco você vai estar com a gente, tá bom? E um grande beijo Agradecemos o convite e a oportunidade E agora a gente chama para vocês O nosso amigo, o grande Queridão! O nosso samba, minha gente, é isso aí Bumbum bate, bumbum brungundum Contagiando a Marquês Sapucaí Bumbum brung Bumbum brung Tchau Bumbum brung Tchau Tchau Obrigado.